No dia 16 de maio de 2017, estávamos de serviço no PAMESP Carga, 14º Batalhão, em patrulhamento nas vias, onde, em um dado momento, foi informado um roubo a uma tuxa preta em frente ao Hospital Pedro II, Santa Cruz. Bandidos roubaram um carro. Dentro desse carro, havia uma criança de 4 anos sentada na cadeirinha atrás. A mãe implora aos bandidos para que deixem seu filho, mas os criminosos fogem e só param 25 quilômetros depois. No dia, foram 4 unidades envolvidas no cerco. O 27, onde começou, 40, BPVE e 14º Batalhão. Começamos a tomar atenção voltada para esse veículo. Quando, em um certo momento, foi informado que o prefixo do BPVE estava no encalço de um carro com as mesmas características. Os policiais militares montaram um cerco na entrada de uma favela na Zona Oeste. Os bandidos abandonaram o carro e, na fuga, atiraram contra os PMs, que não quiseram gravar entrevista, mas contaram que não revidaram com medo de atingir a criança que ainda estava dentro do carro. De imediato, procedemos ao veículo e chegamos lá e constatamos a criança no banco traseiro do carro. De imediato saímos. Pegamos a criança e saímos dali para resguardar a vida tanto dela quanto da guarnição. E procedemos para o DPO, do Jabu, é um local de mais segurança. E, graças a Deus, correu tudo bem. Trataram bem do meu netinho lá no DPO, deram biscoito, deram tudo garotinho. E logo em seguida veio a notícia, olha, o teu filho está no batalhão, está com o policial, está bem. Ele está sem nenhum arranhão. Foi quando eu fui ver meu filho. Você estava onde quando você recebeu a sua notícia? Eu estava na porta do hospital ainda gritando. Quando o policial te falou, encontraram o seu filho e o seu filho está bem? Eu só agarrei ele, eu abracei ele, gritei muito, meu Deus, obrigado, obrigado. Mas eu quero ver meu filho. Eu só vou sossegar quando eu ver o meu filho. Quando eu pegar ali o toque, meu filho, aí eu ia sossegar. Correto, meus meus 28 anos de polícia, é a segunda vez que me deparo com uma ocorrência dessa. Uma coisa muito gratificante poder ajudar uma criança quando nós pegamos no local. Ver uma emoção, ele está chorando, pedindo pela mãe, a mãe, ele está sem um machucado, sem nada. E vamos para a nossa guardiação quando chegou ao local. Foi uma coisa muito gratificante de pegar a criança, tirar o local para resguardar a vida dela. Quando nós tiramos, ele se agarrou com a polícia e chamou de tio, de pai e ficou agarrado com a gente até o final. E quando eu entrei, meu filho estava sentado, nunca vou esquecer, meu filho estava sentado com três policiais. Tipo, o olhinho, tipo, o que está acontecendo, né? E eu abracei, abracei, chorei demais. Eu quero agradecer aos policiais que me cuidaram e levaram para minha mãe e eu sou muito forte. Tipo, o olhinho, tipo, o olhinho, tipo, o olhinho, tipo, o olhinho. Tipo, o olhinho, tipo, o olhinho.